Música Professora, seja bem-vinda novamente ao nosso programa e parabéns para a vitória. Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, agora pós-pleito, expor um pouquinho das ideias e desse momento atual. Exatamente. Professora, há mais ou menos umas três semanas a senhora esteve aqui no nosso estúdio, de nosso programa, falando dos seus planos, divulgando a sua campanha. E agora está aqui como reitora eleita. Fala um pouco para a gente desse sentimento. Não posso esconder a alegria, né? Estamos todos felizes com a vitória neste pleito, mas principalmente assim, eu estou com um sentimento que eu já expressei de agradecimento. Agradecimento a todos os apoiadores, a todos aqueles que votaram na chapa, você no centro de tudo, que estão confiando a mim e ao eu tor e aos pró-reitores e aos futuros coordenadores de pró-reitorias, a gestão da Unisc 2014-2017. Então, é um sentimento de profundo agradecimento e de muita alegria por ter, de fato, encarado esse pleito e obtido o resultado que obtivemos. Durante vários momentos da sua campanha, quando a senhora divulgou o seu nome como sua pré-candidatura, em vários outros a senhora sempre esteve muito emocionada. É, essa é uma característica e muito sinceramente, publicamente dizendo isso, eu sou uma pessoa que eu tenho muita clareza que eu tenho razão e emoção fortes, né? Então, sempre me emociono no seguinte sentido, né? É uma responsabilidade imensa, é um compromisso imenso, é uma tarefa grandiosa assumir uma reitoria, ou estar à frente de uma reitoria, estar à frente da gestão de uma universidade. Mas eu me emociono também porque aqui eu fiz minha história, de aluna, de professora, de profissional e de gestora. Então, tem vínculos, vínculos criados, aqui meus filhos estudaram, aqui eles se formaram. Então, muitas vezes a vida da gente atravessa a universidade e a UNISC atravessa na minha vida. A emoção tem muito a ver com isso. Professora, a chapa, você no centro de tudo, venceu em todos os colégios eleitorais. Vocês esperavam esse resultado? Quando a gente entra numa eleição ou quando a gente encara uma disputa, a gente se prepara para vencer. Mas também se prepara para perder, se for o caso. Não foi o caso. E foi muito bom esse resultado, onde nós vencemos em todos os colegiados, porque isso legitima as propostas apresentadas. E também valida tanto a gestão que hoje está com o professor Tomé, porque nós também vamos manter o que está bom, melhorar o que precisa ser melhorado, inovar onde for preciso. E vai ser preciso fazer coisas diferentes. Então, isto para nós valida a gestão e o modelo de gestão hoje da universidade e legitima as propostas apresentadas, porque a comunidade acadêmica validou e confiou a nós esta função. Professora, o que está sendo pensado já para pesquisa, ensino, extensão? Nós estamos, primeiramente, pensando no momento de transição. Nós tivemos eleições em todos os níveis. Inclusive, esta semana ainda está acontecendo eleições para departamentos, coordenações de curso. Então, nós temos mudança tanto nas coordenações quanto nos departamentos e temos na reitoria. Penso que é um momento de transição, tanto da gestão básica quanto a gestão superior. Neste momento, nós estaremos olhando para o nosso plano de gestão, olhando para o PDI, fazendo o orçamento, estamos trabalhando hoje de manhã, já trabalhamos nisso, no orçamento 2014. E, então, preparando 2014 conforme esses planejamentos. A palavra agora é planejar e também formatar, finalizar a equipe, principalmente de coordenações, de pró-reitorias e de assessorias. Já está sendo pensado nessa organização das equipes? Sim, já está pensado. Agora, nós vamos nos reunir novamente e vamos estar completando essa equipe das pró-reitorias. Tem pró-reitorias que mudam bastante. A própria Prograde, que eu deixo a Prograde, o professor Eleanor assume. Nós temos o Rolf, o professor Rolf Mouss vai ser mantido na coordenação de graduação, mas temos a coordenação pedagógica para, então, indicar. E tem um momento importantíssimo de transição. Tanto que o vestibular já vem aí, terminou a eleição, começa o vestibular. E a Prograde volta-se inteiramente para isso. E, nesse sentido, os novos gestores já deverão acompanhar um pouquinho esse processo. Como a senhora falou, no dia da vitória também, e agora a senhora reforçou, a equipe já está colocando em prática os planos de gestão. O que mais dá para adiantar, que já está sendo preparado, pensado? Bom, nós já estamos preparando o valor das mensalidades, que uma das nossas propostas é manter as mensalidades nos índices da inflação. Isso já vai acontecer para 2014. Nós temos a criação de uma assessoria de assuntos estudantis, que teremos também que implantar e queremos de logo fazer isso, para estreitar o diálogo, os encaminhamentos junto aos estudantes. A continuidade do projeto da criação da central de atendimento, que precisa ser construída. E nós queremos colocar à disposição da comunidade acadêmica a partir de 2015. Isso começa antes. Nós temos uma série de coisas que têm que começar antes para ser, de fato, entregue no prazo que nos propomos. Nós temos também, para pesquisa, a implantação, implementação do parque tecnológico, onde se pretende também criar uma assessoria para este parque, no sentido de implementar e melhorar as estruturas do parque tecnológico, porque é algo que interessa a comunidade, a universidade, e um desafio muito importante para a pesquisa e inovação. Na extensão, as relações com a comunidade, com o segmento empresarial, com a escola. Então, nós temos aí um ano que nós temos que focar naquilo que nos propomos e aquilo que o PDI prevê. Então, tem que fazer de imediato. Professora, hoje a senhora já retornou às suas atividades na Prograde, já circulou pelo campus. Qual é o retorno dos alunos, técnicos administrativos, dos professores? Eu estou muito feliz, porque os retornos por telefone, por face, por e-mail, pessoalmente, as pessoas estavam, estão vibrantes com isso tudo. Isso tudo eu penso também que nós recebemos muito bem, porque isso nos dá força para pensar com muita agarra, com muita vontade, e até para superar esses momentos tensos que uma campanha acaba ocasionando. Mas hoje, segunda-feira, voltei normalmente, reunião de reitoria, aí depois alguns momentos como este, entrevista, mas o momento é importante. E assim, de plena consciência do agradecimento de ter tido o privilégio de participar de uma campanha, antes de entrar, a gente se pergunta, será? Vai mesmo? Tenho coragem suficiente para encarar? Eu diria que só valeu a pena. E uma campanha histórica, né? Histórica, inédita, e uma coisa muito bonita, né? Porque a nossa campanha, ela teve um tom, um tom que nós não queríamos tornar uma campanha agressiva, um tom de participação, as nossas propostas foram criadas a partir de um amplo diagnóstico da universidade, a partir da nossa experiência, mas também uma escuta de mais de 200 pessoas que contribuíram. Então, isso resultou no que resultou, nós entendemos. Foi muito bom, muito bom. Como que a senhora imagina a Unisc para daqui a quatro anos? Essa pergunta já me fizeram e eu já entrei com esse propósito, né? E eu gosto de salientar, quando eu digo eu gostar, quero, queremos, enquanto equipe, tornar a Unisc a universidade referência, a universidade comunitária referência no estado do Rio Grande do Sul e no país. Nosso modelo é muito singular. Esse processo democrático validou muito aquele princípio que para nós, participação, democracia, transparência e qualidade. É isso que nós queremos. Mas também eu digo uma coisa que já disse aqui e torno a dizer, e vou repetir sempre. Nós queremos a cada dia, porque a Unisc já é um bom lugar, tornar esse lugar, a universidade, um lugar melhor para trabalhar, para aprender e para ser feliz. Que a Unisc se construa como uma grande comunidade de aprendizes, porque é esta a finalidade dessa instituição. Professores, estudantes, técnicos, aprendentes, né? E por isso somos universidade, somos uma escola universitária. Professora, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem para quem votou e quem apostou na chapa de vocês? Uma mensagem de agradecimento. A palavra dessa semana, desde o primeiro dia da vitória, é de um agradecimento, agradecimento enorme à minha equipe de apoiadores, aos meus articuladores, Carla Lavinia e o Ângelo, que de fato a Carla abriu a casa dela para que nós pudéssemos fazer da casa o QG da campanha, ao meu grupo de apoiadores, ao nosso grupo de apoiadores da chapa, a você no centro de tudo, um agradecimento imenso, mas principalmente o agradecimento a esses colegiados de estudantes, professores, técnicos, administrativos e comunidade, que votaram na chapa e que de fato confiaram a gestão da universidade, a mim, o autor e a equipe. Professora, muito obrigada pela sua participação e parabéns novamente. Muito obrigada, agradeço mais uma vez essa oportunidade. Obrigada. O NISC Notícias Especial sobre as eleições fica por aqui. Até a próxima.